Olá, tudo bem? Mais uma aula da disciplina de tratamento de efluentes. Vamos entrar no tema agora já relacionado à cinética, que está diretamente relacionado aos processos biológicos de tratamento. Quando a gente aprende cinética, vocês vão ver, a gente está nada mais descrevendo do que as velocidades com que o nosso efluente, o nosso poluente, é degradado no interior dos reatores biológicos na área de tratamento de esgoto. Mas, esses reatores também podem ser fisico-químicos, dependendo do processo e tal. Tudo isso que mede essa velocidade, todos os estudos que medem essa velocidade, essa taxa com que um poluente é removido, ou que alguma coisa é oxidada, transferência de oxigênio para um meio líquido, tudo que estuda essas velocidades é estudo de cinética. Então, quando a gente coloca de título da aula, cinética de reações bioquímicas, então a gente vai estudar essas velocidades das reações bioquímicas que ocorrem nos processos de tratamento de efluentes. Perfeito? Então, às vezes assusta o termo cinética. Eu já vi alguns alunos quando entram, nossa, mas cinética é super difícil, é um assunto complicado, não são todos os cursos que vêem isso, enfim. O que eu recomendo para vocês? Sempre que vocês ouvirem cinética, lembrem de velocidade. A gente está trabalhando, então, com velocidade de reação. E no sistema biológico, ou no sistema que a gente vai fazer o tratamento, se a gente não sabe a velocidade com que uma remoção de um poluente vai acontecer, a gente não consegue definir o tempo dessa reação, a gente não consegue definir, consequentemente, o volume desse tanque, e aí vai agregando erros e erros no projeto e no dimensionamento. Para a gente não sofrer disso, a gente estuda cinética no curso, para vocês lá na frente, quando for projetar, ou mesmo quando for fazer uma consultoria e tiver que avaliar um processo que já existe, vocês vão ver que a cinética quase sempre é a saída para se estudar e conhecer bem esses casos. Então, vamos lá. Primeira coisa importante, pessoal. Tudo que a gente vai estudar daqui para frente, na parte de reator, Quando eu falo em reator, às vezes, muitas pessoas que nunca tiveram contato com esse tipo de sistema assustam. Pensa, reator, normalmente se associa com reator nuclear, né? Nossa, um reator... E assim, um reator nuclear é um reator porque lá dentro ocorrem reações. Quando a gente pensa num reator bioquímico, num reator para tratamento de esgoto, ele é um reator porque no interior dele acontecem reações. E essas reações são químicas, são bioquímicas, são... Enfim, vários tipos de reações podem ser térmicas lá dentro. Então, a gente, quando tem um ambiente que ocorre reações no interior dele, ele é determinado, é chamado de reator. Então, não se assustem com esse termo, tá? Sempre que vocês verem reator, a gente está falando exatamente dos sistemas nos quais no interior dele ocorrem os processos de reações, que é, de fato, o tratamento de influentes que a gente vai trabalhar. Quando a gente fala em reações, nada mais é do que a degradação do nosso poluente. A degradação do nosso poluente é uma reação bioquímica, tá? A oxidação de um poluente é uma reação bioquímica. Por que é bioquímica? Porque ela ocorre por meio de micro-organismos. Então, são micro-organismos que vão estar lá atuando e fazendo a degradação desse poluente, removendo, transformando ele num subproduto menos poluente do que o produto original. Então, quando a gente fala isso, a gente normalmente associa a reatores. Aqui é um exemplo de um reator, só para vocês terem uma visão. Esses reatores, quando a gente pensa em cinética, né? Quando a gente pensa nessa velocidade de reação, a velocidade com que o líquido vai ser consumido num reator, ele vai sofrer duas grandes influências. Então, primeiro, a grande influência que vai sofrer esse líquido interior é pela própria velocidade. Ou seja, tem micro-organismo que tem uma cinética mais rápida, né? Tem micro-organismo que tem a cinética mais lenta, certo? Então, o que vai definir uma cinética mais rápida ou mais lenta é o tipo de micro-organismo, o tipo de reação, tudo isso, beleza. Então, isso é um fator que define velocidade em reator. Um outro fator que define também essa velocidade, essa cinética, é o tipo de escoamento que ocorre nos reatores. Então, vamos supor o seguinte, existem micro-organismos ou grupos de micro-organismos iguais e, trabalhando num tipo de reator, vai ter uma certa velocidade de reação, trabalhando em outro tipo de reator, vai ter uma outra velocidade de reação, mesmo sendo o mesmo grupo de micro-organismos. Então, é quando a gente for estudar isso, a parte de escoamento em reatores, a gente vai ver reatores plug-flow, reatores plug-flow, que são os pistonados, e reator mistura completa, que são também uma outra modalidade de reator. E a gente vai ver que existem diferenças de eficiência nesses dois modelos de reator quando eu trabalho com a mesma biomassa, com as mesmas bactérias nesses sistemas. Mas, só para deixar vocês claros aqui, que a velocidade depende dos fatores dos micro-organismos e depende também do fator reator, escoamento dos reatores. Perfeito. Então, já vimos que cinética nada mais é do que velocidade. E como é que a gente pode medir essa velocidade num reator? Como é que a gente estuda essa cinética nos reatores bioquímicos, nos reatores que ocorrem as reações bioquímicas? Pessoal, vamos pensar no conceito de velocidade. Como é que a gente estuda a velocidade de um automóvel, por exemplo? Nada mais é do que o espaço que ele percorre por um tempo que ele vai percorrer. Então, a gente divide o espaço pelo tempo e tem velocidade. E quando a gente pensa em velocidade de uma reação, o sentido é mais ou menos parecido. Nada mais vai ser do que quanto que degradou de um tempo zero até um tempo T? Ah, degradou ΔS. Degradou um valor ΔS. Certo. Em quanto tempo? Em T. Ou seja, quando eu divido o que degradou pelo tempo que demorou para degradar, eu tenho uma velocidade de degradação. E isso é a cinética. Olha que coisa mais difícil que você possa imaginar. E não é. E por que que às vezes pode ser um pouco difícil? Porque para reatores, essa velocidade, na verdade, pode não ser constante, como eu acabei de falar para vocês. Ah, basta eu dividir a velocidade pelo tempo? Não. Ela pode ter comportamento diferente. Porque quando ela é constante, ela segue esse modelo. Velocidade ΔS, ΔT, eu tenho uma reação aqui que é uma reta, eu tiro ali a inclinação da reta e acho a velocidade. Certo. Mas existem também reatores em que eu tenho variação da velocidade conforme vai passando o tempo. Ou seja, em um determinado tempo eu tenho uma velocidade e conforme vai passando o tempo essa velocidade pode aumentar ou essa velocidade pode diminuir. Aí já não é mais fácil calcular essa velocidade do jeito que a gente viu. Mas também não é um absurdo esse cálculo, tá, pessoal? Então, existem também outros modelos cinéticos que a gente vai ver nessa disciplina também, que são reações de saturação, que falam o seguinte, ah, para determinada situação meu reator se comporta como se a velocidade fosse constante. Igual a gente acabou de falar. Já em outras situações meu reator tem essa velocidade que varia conforme vai diminuindo ou aumentando o tempo ou a concentração do substrato, enfim. Então vocês vão ver que cinética, o estudo da cinética nada mais é do que estudar essas reações, tá, pessoal? É estudar a velocidade com que as reações ocorrem. Tá, então a gente vai ver aqui nesse curso os básicos, tá, que é a reação cinética de ordem zero, cinética de primeira ordem e reações de saturação. Então, o que que é uma cinética de ordem zero? Então, primeiro, vamos ver essa nossa reação aqui. Aqui, pessoal, nessa reação, nessa representação de reação, eu tenho um R, que representa a minha velocidade de reação, o K, que representa uma constante de reação e o C, que representa a concentração do reagente. Aqui, pessoal, quando a gente fala concentração de reagente, pode ser concentração do poluente, tá? Então, levem isso em consideração. Quando eu falo reagente, tudo, eu estou me referindo ao poluente que a gente vai degradar, tá? E esse C é elevado a um N, que a gente chama aqui de ordem da reação. Então, essa reação, equação aqui, é a equação geral de uma reação cinética. E eu falei pra vocês que existem tipos de reações, primeira ordem, ordem zero e tal. Então, o que seria uma reação cinética, pessoal, de ordem zero e de primeira ordem? Bom, como vocês podem até ver aqui, né, nessa legenda, reação, isso aqui, o N é a ordem. Quando eu penso em uma reação de ordem zero, por associação, deve ser uma reação em que esse N é igual a zero. E uma reação de primeira ordem deve ser uma reação que esse N é 1. E ele vai aqui como 1. É isso, Brito? É isso. Exatamente isso. Reação de ordem zero, reação de primeira ordem, é quando esse meu N varia pra zero, ordem zero, e ele assume 1, reação de primeira ordem. Mas como isso funciona na prática, Brito? Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Já falamos aqui. Esse N pode ser maior? Pode ser também ordem 2, segunda ordem, pode ser ordem fracionada, ordem de meio, tudo. Mas o comum pra esgoto e efluentes industriais é ordem zero e 1, tá? Então, por isso que a gente foca só nesses dois aqui. Então, vamos pensar numa reação de ordem zero. Eu coloquei a luzinha aqui pra gente fazer algumas representações aqui também, pra gente conseguir mostrar pra vocês algumas demonstrações, tá? Então, pessoal, uma reação de ordem zero nada mais é do que... Eu vou pegar essa minha reação geral, né? O meu R, que é igual... Aqui eu representei como DC, DT, que nada mais é do que a variação da concentração pelo tempo. Isso é velocidade, né? Quando eu vario uma concentração pelo tempo, a gente acabou de falar que isso representa velocidade. é igual, pensando que eu vou estar consumindo um poluente, quando eu tô pensando em degradação, normalmente eu tô consumindo, já entra na equação de velocidade um sinal negativo, que é um sinal de consumo. Ele vai ser o consumo igual ao K, que é a equação geral, vezes o C, e esse C, por uma cinética de ordem zero, elevado a zero. Então, isso aqui que a gente representou é uma equação... cinética de ordem zero. Ah, Brito, mas a gente sabe que quando alguma coisa é elevada a zero, isso aqui é nula, é 1. Exatamente. Então, a gente sabe que o meu R, que representa a velocidade, que é o meu DC, DT, é igual a menos K. Olha que interessante. Então, eu tenho que a minha velocidade, quando eu tenho uma cinética de ordem zero, ela é uma constante, e é igual a K, menos por ser a cinética de consumo do substrato. Olha que interessante, pessoal. Então, beleza. Eu tenho, então, minha cinética, ela é constante, e eu, sabendo essa velocidade, eu consigo aplicar ela para o meu reator, porque eu vou saber quanto tempo eu vou precisar para sair de uma concentração A, para chegar até B, em um certo intervalo de tempo. Se eu sei o intervalo de tempo, e isso vai chegar de A até B, esse tempo nada mais vai ser do que o nosso TDAH, que é volume por vazão. A vazão eu sempre vou ter, calculo o volume, tá? Tudo bem, Brito, legal. Entendi, funcionou bem. Entendi que a equação cinética é menos K, como eu representei aqui para vocês. Mas agora, eu queria pensar, Brito, num experimento, em alguma forma, de eu conseguir definir esse K para um reator. Porque vamos supor que eu não tenha essa velocidade, quando eu for fazer um projeto, ou quando eu for fazer uma consultoria. Eu consigo calcular esse K? Consegue, pessoal. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, eu vou imaginar a seguinte situação. Eu tenho um reator aqui. Esse meu reator vai estar sob a agitação, e ele está no tempo T0. E dentro dele, tem uma certa concentração de substrato, né? Eu vou chamar de CS0. Ou seja, concentração de substrato inicial. Depois de um certo período de tempo, eu vou, nesse reator, ter uma outra situação. Aqui meu agitador. Esse tempo já vai ser um tempo T, ou T1. Vou chamar de T. Chamar de T1. E aqui dentro dele, vai ter uma concentração que a gente vai chamar de CS, que foi a concentração que passou depois desse determinado período de tempo. Certo? Nada demais, pessoal. Uma reação dentro de um reatorzinho. Coloquei aqui, depois de um certo tempo, ficou C. E sabendo sempre que o meu CS, ele vai ser menor do que o meu CS0. Porque eu estou consumindo o meu poluente. Então, para esse caso, é uma reação de consumo. Certo? Como é que a gente pode calcular essa velocidade, então? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar dessa equação que a gente tem aqui. Esse é... O por CS, que é o que a gente está calculando, por dt. Ela é igual a uma constante menos K. Vamos integrar isso aqui. Depois a gente faz o integral para esse intervalo de tempo que a gente trabalhou. Beleza. Integrando isso aqui, olha como que é simples. Eu vou ter, então, que meu DCS é igual menos K vezes dt. Aplicando aqui a integral do CS que vai do zero ao S mesmo, né? Vamos chamar de S, que é o valor total, lá no final. Integrando aqui o meu tempo, que a gente chamou de zero a um. A um, né? T1, que a gente chamou de um equação. Então, isso aqui vai ficar como? Vamos começar a integral. Vai ficar CS menos CS zero é igual menos K vezes T menos T zero. Esse T zero, como é no começo do processo, a gente pode chamar ele de zero. Então, integrando aqui, vai dar T 1 menos zero. Ou, o tempo total da reação menos zero. chegando finalmente que o meu CS vai ser igual, vou jogar o CS zero para lá, CS zero menos K vezes T. Nesse meu caso aqui é o T1, mas, numa situação geral que esse T aqui meu pode ser qualquer um, eu vou chamar de um T geral também T. E a gente tem aqui a equação que representa uma cinética de ordem zero. Pessoal, isso aqui é uma equação de reta. Consegue ver isso, pessoal? Isso aqui é uma equação de reta? Se isso aqui é uma equação de reta, facilmente eu consigo fazer um experimento pegando, por exemplo, conforme vai passando o tempo, eu faço um gráfico. Vamos supor que eu monte esse experimento aqui. Esse experimento que eu montei aqui, eu monto ele na prática. Então, aqui vai ser tempo e aqui vai ser concentração Cs. Eu começo meu experimento no zero. Lá no zero eu tenho uma concentração Cs, aqui em cima, Cs zero. Conforme vai passando o tempo, como isso aqui é uma reta, então em uma hora, sei lá, o tempo 1, eu vou ter um certo concentração C1. No tempo 2, eu vou ter uma certa concentração C2. No tempo 3, eu vou ter uma concentração C3. No tempo 4, 3, 4, eu vou ter uma certa E quando a gente traçar esse gráfico, vai ser uma reta. E nessa reta, a inclinação dela vai ser igual ao meu menos K, que é a minha constante cinética de velocidade. Olha que louco! fiz um experimento simples e consegui definir com esse meu experimento simples a minha velocidade. Definindo essa velocidade, vamos supor que eu quero fazer um outro experimento agora em uma outra água residuária de um outro reator. Só que eu sei que o meu K desse reator é igual, mas a minha concentração é muito maior do que esse meu Cs zero. Tudo bem, se você tem já a equação cinética, basta a gente jogar, vamos supor que esse meu Cs zero muda. não tem problema, esse meu K eu conhecendo ele e sabendo qual é o valor final que eu quero de Cs, eu acho o tempo total de reação que eu vou precisar. Achando esse tempo, esse tempo aqui nada mais vai ser do que o meu TdH do reator, que é igual ao volume por vazão. Olha como está tudo conectado, pessoal. Eu acho pela cinética o K e esse meu K depois, para qualquer água residuária, eu consigo saber o tempo que eu vou precisar de reação. E esse tempo nada mais é do que o TdH, volume por vazão. A vazão eu sempre vou ter, como a gente viu nas primeiras aulas, defino o volume de um tanque, um tanque, de uma lagoa, volume do reator que eu quero projetar. Simples demais, não é, pessoal? E se a gente quiser traçar um gráfico aqui do lado, vou traçar para vocês verem, que relaciona a concentração de substrato com a minha velocidade, que eu vou chamar aqui de RS, que é a minha velocidade de consumo de substrato, o que acontece com a minha velocidade de reação quando muda a minha concentração de substrato? Nada. Porque conforme o teu substrato está caindo, o teu K não muda, ele é o mesmo nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, ou seja, quando eu tenho um gráfico que mostra a velocidade pelo consumo, eu tenho uma reta. E essa reta aqui é o meu valor de K negativo. Ô, Brito, e se você quiser fazer um gráfico também, fazer aqui embaixo pequenininho, da minha concentração, da minha velocidade também, do meu RS pelo tempo? Tudo bem. O que acontece quando passa o tempo? Nada. da tua velocidade ela mantém constante. você vai ter também um gráfico que a velocidade é menos K constante conforme eu vou alterando tanto a concentração quanto vai passando o tempo. Certo, pessoal? Então, é o que a gente tem aqui no próximo slide. Aqui eu mostrei para vocês. Aqui eu estou dando um exemplo dessa constante e mostrei para vocês os dois gráficos que a gente acabou de fazer. Integramos aqui para a gente chegar na equação cinética com a integral. Quando eu tenho a variação pelo tempo, quando eu tenho a variação pelo tempo e aqui no slide eu não tenho a variação pela concentração, mas aqui eu já mostrei para vocês como é que é esse gráfico. Ele é muito importante, tá? Vai ser muito importante para a gente esse gráfico aqui. O Brito, beleza, cinética de ordem zero não tenho dúvida. Ficou bem tranquilo de entender. E se for primeira ordem? Pessoal, se for primeira ordem o entendimento é igual. Por que é igual? Vamos fazer aqui. Se for primeira ordem eu tenho que meu RS que é meu DCS DT ele é igual a menos K que multiplica C ordem 1 a primeira ordem elevado a 1. Se isso aqui é elevado a 1 eu posso cortar? Não. Se isso aqui elevado a 1 é igual a ele mesmo. Ou seja, a minha equação que vai definir esse meu sistema aqui ela é justamente eu dê CS DT igual menos K vezes C. Nesse caso a gente está chamando de CS por ser substrato ali mas é só nomenclatura Então é o que a gente tem aqui Beleza Brito eu vou fazer então a mesma coisa que eu fiz no anterior eu vou pegar fazer dois reator então o reator aqui ele vai ter um agitador ele está num tempo igual a zero que é no começo e aqui ele tem uma concentração CS depois depois de um certo período de tempo que é tempo eu vou ter esse mesmo reator e vai ter uma concentração final nele que eu vou chamar de CS e passou um certo tempo que eu vou chamar de T chamei de T1 pode ser T1 tanto faz o que que vai acontecer com essa equação cinética depois que isso acontecer chega desse não é a equação é essa não é é vamos integrar nesse intervalo de CS zero T vamos vamos integrar que a gente vai saber como é que vai ser o comportamento desse gráfico né beleza aqui a equação eu tenho então que meu T CS por DT é igual menos KVCS ah mas aqui então eu vou jogar o T e esse CS vai vir pra lá e vai dar uma integral diferente tudo bem não tem problema vou dar aqui meu DCS dividido por CS é igual menos K vezes DT ali pra baixo ah então aqui ficou integral de 1 sobre CS vezes DCS é igual menos K vezes DT ah mas a integral aqui é fácil hein Brito é essa aqui é zero CS zero né até o CS e aqui eu vou integrar de zero a T qual que é a integral de 1 sobre X né LN beleza então a gente tem aqui que vai dar LN de CS menos LN CS zero é igual menos K vezes opa P menos zero LN a gente vai colocar em evidência lembra quando tem subtração posso colocar um sobre outro então vamos colocar LN de CS dividido por CS zero vai ser igual menos K vezes T eu vou aplicar exponencial para tirar esse LN aqui tá então eu vou ter que CS dividido por CS zero é igual exponencial de menos K vezes T para isolar meu CS então eu vou ter que CS é igual a CS zero vezes exponencial de menos K vezes T olha que interessante pessoal já não é uma reta já não é uma reta é uma exponencial decrescente se é uma exponencial decrescente quando eu faço esse meu ensaio aqui que tipo de gráfico isso vai me gerar vamos ver aqui se eu fizer um gráfico em que variar o tempo e aqui variar a concentração de CS vai me dar alguma coisa assim no tempo zero aqui no tempo um aqui no tempo dois aqui no tempo três aqui no tempo quatro aqui e assim por diante ou seja vai me gerar esse modelo de gráfico esse modelo de gráfico então é o que vai ser gerado ah Brita então eu vou ter para cada pontinho desse uma certa velocidade ou seja a minha velocidade de reação como a gente viu aqui no começo ela não é mais constante ela vai depender do que da minha concentração ou seja ela não é mais uma reta ela é uma curva e essa curva como vocês podem observar quanto menor for a minha concentração mais lenta é a minha velocidade porque para cada pontinho desse vai ter uma velocidade aqui foi mais rápido nesse trecho vai diminuindo a velocidade conforme vai passando o tempo minha velocidade vai reduzindo ou seja conforme vai tendo menos valor de cs conforme vai tendo menos substrato ali a minha velocidade diminui ela não é mais constante o britão a gente pode gerar aquele outro gráfico que relaciona cs com a minha velocidade meu rs pode como eu falei para vocês a minha velocidade ela não é mais constante ela vai variar ela vai ser menor quanto esse cs meu for menor ou seja se eu tenho um valor aqui de velocidade para baixo valor de cs vai ser um valor baixo de velocidade se eu tenho altos valores de cs vai ter alto valor de velocidade então vai ser uma reta nesse sentido olha que interessante e agora pegadinha e se eu faço esse mesmo gráfico só que no eixo x eu coloco o tempo e aqui o meio é a minha velocidade o que que acontece com a velocidade quando passa o tempo vai ficando mais lenta ou seja a minha velocidade diminui conforme passa o tempo e conforme diminui o cs ela diminui também já esse gráfico para a ordem zero ele era uma constante porque não muda a velocidade em função da concentração certo primeira ordem a minha velocidade ela é função da concentração menos concentração menos velocidade e conforme vai passando o tempo minha velocidade fica mais lenta também perfeito tenho aqui nos slides para depois vocês estudarem essas equações e minha velocidade instantânea ela vai ser aquele ponto da tangente a gente faz a derivada na tangente de qualquer ponto dessa curva e a gente tem a velocidade em cada instante do nosso sistema olha que bacana pessoal a velocidade caindo com o tempo mostrei para vocês e o meu gráfico esse gráfico aqui seria da minha equação que é dessa equação aqui esse gráfico que vai dar esse exponencial decrescente pessoal tudo bem acho que não tem grandes problemas algumas informações só para vocês deixarem anotadas a cinética ela vai ser de primeira ordem quando eu penso em transferência de oxigênio para o meio líquido normalmente esse tipo de cinética é uma cinética que se comporta como cinética de primeira ordem eu tenho para esgoto sanitário normalmente ordem zero ou primeira ordem se for um influente mais complexo ou tiver alguma mistura industrial e aqui eu falei para vocês alta concentração do poluente normalmente tende a ter velocidades mais altas constantes conforme vai tendo redução essa concentração tende a reduzir um pouco dependendo do efluente que você tratar e baixas velocidades são obtidas com baixas concentrações porque pensa na lógica você tem reduzidas o que é mais fácil de degradar o material mais simples de degradação já foi embora no comecinho então no final depois que passa um tempo que você tem baixas concentrações menores concentrações vai acabar sobrando aquilo que é de difícil degradação e aí você tem velocidades maiores para degradar esse composto que é mais difícil certo? tudo bem pessoal? beleza temos 30 minutos de vídeo mas agora eu não quero mais falar de aula quero falar de um churrasco e parece uma brincadeira mas funciona bem para a gente entender grande parte dos problemas que acontecem nas estações de tratamento de esgoto por exemplo vamos supor que eu faça a seguinte situação fazendo um churrasco para a turma ambiental e nesse churrasco eu vou convidar 20 alunos então nesse churrasco convido 20 alunos infelizmente o pessoal vai ficar bravo comigo vou ficar muita gente fora mas enfim é 20 alunos e eu preciso comprar carne e eu defini que vai ser meio quilo de carne por aluno porque vai ser volta da pandemia o pessoal vai estar louco para se alimentar então a gente vai comprar meio quilo de carne por aluno ou seja qual que é o total de carne que eu vou comprar para esse churrasco o total de carne vai ser de 20 alunos meio quilo por aluno 10 quilos vamos fazer um churrasco também num sábado à noite mas como eu vou estar presente eu tenho filho pequeno a gente tem que fazer um churrasco que não vai demorar tanto tempo infelizmente vai começar 7 8, 9, 10, 11 e acabar meia noite então esse churrasco ele vai das 19 horas até as 23 59 ou seja meia noite esse intervalo de tempo que eu quero falar para vocês é de 5 horas certo beleza pessoal parece um churrasco mas isso aqui é cinética a gente vai estudar por que? vamos estudar vamos supor que todas essas minhas contas façam sentido eu quero saber qual que é a velocidade com que o nosso churrasco acontece e eu vou medir isso em função da velocidade de consumo de carne ô Brito você podia ter feito no consumo de cerveja não carne churrasco aqui não tem cerveja só suco e na carne mesmo olha que interessante que a gente vai ter então eu quero saber a velocidade do churrasco que vai ser função do consumo de carne certo então essa minha velocidade eu vou chamar de R S também e como é que eu calculo? ah se eu tenho então 10 quilos de carne e ele vai ser consumido tudo ou seja começa com 10 termina com 0 e tudo isso ocorre no intervalo de tempo de 5 horas o que é isso aqui? isso aqui é meu CS0 o que é isso aqui? isso aqui é meu CS e esse aqui é meu tempo tá vendo pessoal? não enganei vocês é cinética isso aqui certo então 10 menos 0 dividido por 5 então a minha velocidade vai ser o que? 2 quilograma de carne por hora essa é a minha cinética do meu churrasco 2 quilos de carne por hora vamos repetir? convidei 20 alunos a estimativa que eu fiz é de meio quilo de carne por aluno deu 10 quilos de carne no total fiz a quantia para durar 5 horas calculei a velocidade aí começou pessoal um murmurinho lá no grupo dos alunos começaram um murmurinho que o Brito não sei o que lá resolvi chamar todo mundo só que aí uns não podia por causa da data mas pôde ir 40 alunos no total chamei 20 mas no primeiro era para fazer para 20 só que agora tem 40 tá beleza Brito a tua cinética a tua velocidade é 2 quilos de carne por hora então você pode chamar os alunos não tem problema nenhum chamo lá os 40 alunos compra a carne lá que você falou vai consumir 2 quilos por hora dos 10 quilos de carne que você combinou correto essa interpretação ou não então vamos chamar os alunos para esse churrasco aqui vamos chamar os mesmos alunos vamos chamar os 40 agora então agora a gente tem aqui 40 alunos só que eu vou continuar comprando os 10 quilos de carne e a gente viu que se consome pela velocidade 2 quilos de carne por hora então esse nosso churrasco que vai durar as mesmas 5 horas todo mundo comendo bem 500 gramas de carne isso é verdade pessoal brito isso é mentira por quê porque aumentou o número de alunos certo e qual que é o problema não se você aumentou o número de alunos essa velocidade ela não é para qualquer número de aluno essa velocidade que você calculou ela funciona para 20 alunos para 40 a velocidade é outra mas como é que a gente pode fazer então para definir uma velocidade que sirva para todos os alunos e não uma que é só para 20 alunos eu quero calcular uma velocidade que ela sirva para projetar qualquer churrasco que seria o que a gente chama de RS asterístico seria minha velocidade especifica abrido se você pegar isso e dividir pelo número de alunos você vai saber então qual que é realmente a velocidade por número de alunos perfeito então esse meu RS asterístico vai ser 2 kg de carne por hora por 20 alunos quanto que vai dar essa equação aqui pessoal essa equação vai dar 0,1 kg de carne por hora por aluno ou seja para um churrasco durar 5 horas Brito gosta de estar prevendo tem que ser meio quilo de carne meio não 0,1 kg de carne 100 gramas de carne para por hora para cada aluno agora você projeta qualquer churrasco com isso Brito certo perfeito porque pensar assim não faz o menor sentido então para a gente projetar esse churrasco o meu RS asterístico que é o que eu tenho que usar isso aqui não serve é de 0,1 kg de carne por hora por aluno ah mas eu quero calcular então para 40 aluno como é que eu calculo meu RS certo o RS para 40 aluno vai ser 0,1 kg de carne dividido por hora por aluno vezes 40 aluno 40 aluno com aluno então vai dar o meu RS igual a 40 vezes 1 4 kg de carne por hora então a minha velocidade ela também é função do número de aluno se eu tenho mais alunos o que que acontece se eu não mexer na quantidade de carne eu vou ter uma velocidade muito mais rápida dobrou minha velocidade ou seja para 20 alunos a minha velocidade era de 2 kg por hora para 40 alunos minha velocidade dobrou certo então aqui eles conseguiriam fazer o churrasco do mesmo modo que a gente fez ou seja por que que eu estou falando tudo isso pessoal eu quero dizer o seguinte troca agora churrasco por poluente e troca número de aluno por quantidade de bactérias dentro de um reator quanto mais bactérias eu tenho dentro de um reator eu vou ter maiores velocidades de degradação se eu tenho menos micro-organismo menos bactérias dentro de um reator vai demorar mais tempo para ele consumir aquele meu poluente e eu vou ter menores velocidades de reação ali dentro porém quando eu calculo a velocidade específica ela tem que ser a mesma tanto para poucas bactérias no reator quanto para muitas bactérias no reator é isso que eu quero deixar para vocês em mente por que quando a gente for fazer uma consultoria vocês formando for trabalhar consultoria muitos dos problemas que vão surgir são esses Brito o reator não funciona o que a gente faz está tudo projetado certinho e não funciona normalmente está relacionado a quantidade de bactérias que tem no reator teve algum processo que matou as bactérias e elas não estão crescendo mais e você tem poucas bactérias por que o tempo de detenção foi projetado para elas estar atuando corretamente o volume está certinho tudo certinho mas não está funcionando ou você aumentou demais a carne do churrasco a concentração de poluente e aquela população que está lá não dá conta de consumir tudo no tempo que você determinou vai reduzir a eficiência do teu sistema ou a população do teu sistema o número de alunos lá presente diminuiu e você vai ter mais tempo vai precisar de mais tempo para consumir aquilo lá uma das duas situações vai ocorrer e quando a gente trabalha avaliando então a questão de churrasco faz essa brincadeira é para ficar na cabeça de vocês o seguinte eu faço o estudo cinético faço o cálculo e vejo que deu uma velocidade geral eu tenho que calcular específica com a específica eu consigo projetar qualquer outro sistema certo? e para deixar vocês então resolvendo o exercício e assimilar essa ideia eu vou projetar esse exercício que vai estar no slide também e eu vou deixar a resolução para vocês no nosso slide depois desse slide que eu vou deixar para vocês a resolução certo? exercício muito simples e a gente vai trabalhar alguns conceitos aqui relacionados a essa variação da concentração de poluente concentração de biomassa no reator e tudo mais então pessoal nossa aula essa aula fica por aqui já deu tempo suficiente aí do limite da aula na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais de cinética de um outro aspecto que são reações de saturação e também vamos resolver alguns exercícios eu vou passar para vocês algumas coisas um pouquinho mais complexas relacionadas a cinética tá? muito obrigado até a próxima aula